Toque Samponeiro Toque, toque, toque sanfoneiro, toque shot Vai tocando a noite inteira, vamos ver no que vai dar Toque, toque, toque sanfoneiro, toque shot A noite inteira até o dia clarear Toque, toque, toque sanfoneiro, toque shot Vai tocando a noite inteira, vamos ver no que vai dar Ô menina, e quando chega no salão E não tem swing, isso cheira confusão Não falha, não falha Shot do bom é com swing de palha Não falha, não falha Chamego do bom é com swing de palha Não falha, não falha Shot do bom é com swing de palha Não falha, não falha Chamego do bom é com swing de palha Samponeiro, safoneiro, gosta do que? Chó, chote, chó, chote E usar bumbeiro, também gosta do que? Xochote, xochote E o violeiro, gosta do quê? Xochote, xochote E o bacheiro, gosta do quê? Xochote, xochote Toque, 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 sanfoneiro, toque, xochote A noite inteira até o dia clarear Toque, 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 sanfoneiro, toque, xochote Vai tocando a noite inteira, vamos ver no que vai dar Toque, 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 sanfoneiro, toque, xochote A noite inteira até o dia clarear Toque, 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 sanfoneiro, toque, xochote Vai tocando a noite inteira, vamos ver no que vai dar Ô menina, e quando chega no salão E não tem swing, isso cheira a confusão Essa menina, e quando chega no salão E não tem swing, isso cheira a confusão Não falha, não falha Chote do bom é com swing de palha Não falha, não falha Chamego do bom é com swing de palha Não falha, não falha Chamego do bom é com swing de palha Não falha, não falha Chamego do bom é com swing de palha O safoneiro, safoneiro gosta do quê? Xochote, xochote E o sabombeiro gosta do quê? Xochote, xochote E o bacheiro gosta do quê? Xochote, xochote E o violeiro gosta do quê? Xochote, xochote Xochote, xochote, xochote Xochote, xochote, xochote Xochote, xochote, xochote xochote, xochote Legenda Adriana Zanotto